Daqui a pouco, fiéis lotaram o Santuário de Aparecida para repetir a Via Cruces. Cinco pessoas morreram em consequência das chuvas na Paraíba. O grande prêmio de Fórmula 1 da Malásia. Entre quebras e rodadas, o mais rápido nos treinos livres é Lewis Hamilton. Limpidação de juros nas Casas Bahia. Juros pela metade são ofertas indo para as lojas com juros pela metade, gente. E o primeiro pagamento é só em maio. Aproveite, é neste sábado. Ó, micropositivo com Windows Starter Edition por R$ 57,90 mensais. Tem micropositivo com monitor LCD e Windows Starter Edition por R$ 79,90 por mês. E Microsystem Philips com MP3, apenas R$ 28,90 mensais. E é tudo com o primeiro pagamento em maio. Limpidação de juros nas Casas Bahia. Juros pela metade, o primeiro pagamento só em maio. Você tem renda familiar acima dos R$ 2.200? Quer sair do aluguel? Mude para o Viver Serra. É a sua vida, perto de tudo o que você precisa. É uma quadra totalmente planejada e com toda a segurança de um condomínio fechado. Com bosque privativo, clube completo, apartamentos com dois e três quartos e um preço imperdível. Viver Serra. Visite decorados na Rodovia Vitória Jacaraípe. Oportunidade única. O Ricardo está utilizando este meio de comunicação para informar. Os vendedores estão autorizados a baixar a margem de todos os produtos. TV Slim 29 polegadas ou refrigerador. De R$ 999 por R$ 698 cada. Rádio CD com MP3 ou DVD karaokê com microfone. De R$ 149 por R$ 99,90 cada. Atenção, tudo o que você viu agora, considere apenas para este sábado e nem mais um dia. Ricardo Eletro. Queridos amigos, últimos capítulos. A saúde de Léo piora a cada dia. Papai está doente, não está? Mas você não pode deixar ele perceber que você sabe. Seu pai está sendo muito corajoso com a doença. E o pesadelo de Bia continua mais vivo do que nunca. Ai meu Deus, vamos embora daqui pelo amor de Deus. O que você está vendo que eu não estou vendo, Bia? O homem que me torturou. Nesta sexta, depois de Big Brother Brasil. Queridos amigos. Fórmula 1 2008. Oferecimento Petrobras. Gasolina testada nas pistas. Aprovada por você. Renault Sandero. O Renault com 3 anos de garantia. Banco Real. O banco da sua vida. Nova Skin. Já pegou leve hoje? E de em casa FlexPré. Fixo imóvel. Juntos.